E aí? Vamos pra... O que é? Quem tem aí? Jogando os tipos de jogos Que é jogo feio Tem pra lá vir aqui Se vocês não conhecerem a sua opção Então agora vocês vão saber Dá pra vocês ir lá Cercado Cabal, cabelo Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo Eu tô achando pra seguir essa bola E assim E assim E assim E aí E aí Vamos lá Vamos lá Eu sou poderoso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ahhh Você Dele 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 Ah! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Está bom com vocês! Você ganhou! Você ganhou! Você ganhou! Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Não sei se vocês perceberem que eu estava com patinhos, mas eles não estão aqui. Para quem não sabe, tem os desafios aqui e o desafio é lidar com os que você não tem. Então eu não tenho nenhum desafio no momento. Mas tipo assim, fazendo os desafios você pode até ganhar um monte de coisa. Você pode ganhar patinhos, esses sapatos aqui. Eu gosto muito. Você não sabe o que esses sapatos fazem? Vai descobrir agora, meu irmão. Que dor. Que dor. Não, eu esqueci a boca. Eu já consegui levar o fogo. Agora eu vou sair desse jogo, desse jogo da praga. Jogo macumbeiro. Que não deixa ninguém ganhar. Jogo chato. Mal. Chato. Chato. E... Chato. Chato.